Analisando os pedaços de madeira que eu tenho, eu resolvi alterar o desenho da tábua para ficar um pouco diferente das que a gente vê por aí, que são de pedacinhos de madeira. Resolvi fazer um desenho, e eu tenho madeira suficiente, esses toquinhos vão entrar, vou cortar eles todos do mesmo tamanho, bonitinho para entrar aqui. Tem outro para entrar aqui, que eu estou fazendo aqui, colando aqui, então resolvi fazer o desenho diferente, que eu acho que vai ficar um pouco diferente, vamos ver se fica legal depois.